Tu tá aplicando Ené e não tá conseguindo tingir os seus fios brancos? Eu também tenho muito fio branco! Só que eles não aparecem porque eu pinto com Ené. E eu sei que você quer aquele cabelo pretinho nada básico. Já posso te afirmar que a dica de hoje vai mudar a sua vida. Solta a vinheta que é bem rapidinha! E aí, baby! Tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, beleza! No vídeo de hoje eu vou ensinar a você como tingir os seus fios utilizando Ené. Inclusive, vai tingir também os fios brancos a partir de agora. Claro que não vai ficar pretinho na primeira aplicação. Mas que você vai notar uma senhora diferença a partir de agora no tingimento do teu cabelo, amiga. Com certeza tu vai! Mas é o seguinte, eu só conto pra quem é inscrita nesse canal. Você não é, amiga! Então, ó! Três segundos pra você se inscrever agora e saber que dica é essa, ó! Bora? Se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder mais vídeos, viu? Gata, quando você usa tinta, você coloca toca? Não, né, amiga? Quando uma pessoa pinta o cabelo, ela não coloca toca. Por quê? Por quê? Por quê? Porque pra você obter a tonalidade daquela tinta, se você quer que ela faça ação, é preciso deixar a tintura, a pigmentação entrar em contato com o quê? Com o oxigênio, menina! É isso! E com o ENE é a mesma coisa. Por isso, a partir de agora, quando você realizar a sua aplicação de ENE, você vai deixar aí os primeiros trinta minutos com a toca pra ativar o pirogalol e fazer o alisamento pra poder ficar lisinho aí do jeitinho que a gente gosta. Trinta minutos com toca. Passado trinta minutos com toca, vamos tirar essa toca e vamos deixar o ENE respirar, entrar em contato com o oxigênio. Pra quê? Pro pigmento que tem nele poder tingir os seus fios e te dar a melhor cobertura possível. Essa forma, gente, é lacre, é tombo, é pá! Agora, se a pressa for muita, você também pode utilizar a tintura na cor da embeleze, que é totalmente compatível com o ENE. Inclusive, ó, já tem um vídeo aqui no canal ensinando um banho de brilho, que é tiro e queda, gente, ó. Entra no blog pauloleticia.com que vai tá lá. Compartilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp, que aqui o relacionamento é sério, eu tenho certeza que eu mereço essa moral. Deixa o teu curtir. Um super beijo, até a próxima, tchau! Fui! Mas eu volto, hein? Vamo causar! Meu cabelo preto liso vai te hipnotizar Com meu brilho verdadeiro, chego lá com o tombe, vá! Poderoso o ano inteiro, com as migas arrasar Se joga, vem nesse estilo, com o seu ENE.